O bisturi e o escapulário. Ontem, no canal para qual escrevo, recebi um comentário que condensa de maneira cristalina a mentalidade religiosa. Uma pérola que se traduz a crase sanguínea da mentalidade fundamentalista. Mas, para que provas? Refleti por alguns segundos antes de responder, não porque as respostas não fossem simples e de meridiana clareza. Mas porque precisava fazer o meu mea culpa e aceitar que o crente não precisa de provas. Ele apenas crê. No entanto, existem alguns problemas intransponíveis com isso. Eles são como o elefante na sala de jantar. Não há como não enxergá-los. Quando esse fanático afirma que não precisa de evidências, mas propagandeia que seu Deus pessoal, onipotente, onisciente e onipresente, realiza curas e opera milagres em um mundo material. Sim, esse fanático precisa provar o que professa. Quando ele vende esse produto, veste essa fantasia, conta o conto de fadas, ele assume tal responsabilidade. Quando ele enche de esperanças o coração de um enfermo, promete locomoção irrestrita a um deficiente físico e vida eterna a quem está do lado em troca de seu suor dos 10%, Sim, ele se compromete. Mas não se compromete com sua crença. Isso é problema dele. Ele se compromete com o efeito de sua assertiva. Ele se compromete com o resultado. Ele se responsabiliza pela pessoa que entregou um presente fechado, mas garantido. Não assumir isso é leviano. É covarde. Culpar um Deus, não importa qual, que não lhe passou procuração para tal ato e depois chutar para escanteio quando o óbvio acontece, é no mínimo criminoso. Então, eu respondo por que precisamos de provas e evidências. Precisamos de provas e evidências para que não nos enganemos. Precisamos de provas e evidências porque as percepções se distorcem, inclusive as nossas. Precisamos de provas porque são elas que nos resgatam da nossa ignorância. São elas que nos mostram o quão arrogantes somos em nossas certezas. São elas que nos lembram a cada segundo que somos humanos, falíveis, evolutivos, frágeis. Sim, somos frágeis. Somos acometidos por doenças terríveis. Nossos membros podem ser perdidos por inúmeros motivos e nunca mais vão se regenerar. Nosso cérebro pode sofrer de males degenerativos como Parkinson e Alzheimer. Ainda assim, esse teimoso primata, esse persistente bípede, Esse ser tão sensível às alterações climáticas, ainda busca provas, ainda implora por razões. Maldito homo sapiens, por que desafias a Deus? Talvez porque toda vez que esse mesmo homem adoece, só pode contar consigo mesmo. Porque quando tem uma infecção, foi o fruto do seu trabalho que o curou. Porque a penicilina não lhe for enviada em um ramo incandescente. Se hoje cânceres são curados, órgãos são reparados por maravilhas como a laparoscopia, doenças emocionais e mentais são tratadas por serotonina, enviada como um míssil teleguiado ao coração do problema, Sim, isso mesmo, agradeçam aos homens, seus ingratos. Vocês, religiosos, cospem no prato em que comem todas as vezes em que atribuem tais benesses a um ser que nunca lhes deu sequer bom dia e afirmam que foi ele que curou seus filhos, ao arrepio do crédito que deveriam dar ao ser humano falível que estudou durante anos para compreender o funcionamento e receitar o melhor antibiótico. Esse mesmo antibiótico que, aliás, também foi criado pelos homens. Você, religioso, antes de tudo, tem que compreender que és um traidor da sua própria espécie cada vez que afirma que o gol foi divino e que apenas o chute foi humano. Se não, por que você, religioso, leva sua família ao hospital quando a mesma adoece? Não confias no teu Deus? Por que usa óculos para curar a miopia que lhe acomete? Melhor, por que o seu pastor, padre ou líder religioso também usa óculos? Onde se meteu o tal do jogue seus óculos fora, pois em nome de Jesus está curado ou a tua fé te salvou? Que hipocrisia é essa? Mas saibam que existe o outro lado. Querem provas ou evidências? Sem problemas. As entregamos. Todos os dias. Todas as vezes que você ingere uma aspirina e se sente melhor, somos capazes de explicar com detalhes por que isso aconteceu. E você, religioso, consegue justificar alguma suposta cura, alguma intervenção divina, alguma interseção mediúnica? Explique, então, por que seu Deus não cura os amputados. Explique, por favor, por que com o aperfeiçoamento dos exames para detecção com precisão do HIV, as inúmeras curas pentecostais não ocorrem mais? Explique a existência de tantos cegos ao redor do mundo. É porque são ateus? É porque são pecadores? E as crianças cegas? Foi o pecado que as deixou assim? Foi por merecimento? Ora, vocês não têm vergonha? Nos mostrem os laudos, os exames, os artigos científicos publicados e revisados que comprovem tais milagres, que avalizem tais embustes. Mas, sei que o pedido é vão, é improfico. Sei que vocês não possuem tais documentos e nem poderiam. Sei que a venda de favores celestiais e benesses do além nunca se confirmou. Mas esse não é o problema. Vocês são livres para acreditar no que quiserem. Mas nesse processo, não iludam gente humilde. Não lhes tomem os seus salários. Não tragam alento onde não há alento, a não ser aquele trazido pela honestidade. Entendam que nesse mesmo momento, é muito provável que exista um homem de fé, com o joelho sangrando em um genoflexório, espalhado em nosso país, orando para que seus dedos decepados se refaçam, para que sua vida se restabeleça. Isso é justo com ele? Vamos lá. Desçam de seus pedestais. Deixem de lado o seu narcisismo ilimitado de acreditar que um ser todo poderoso trabalha para vocês e me respondam. Isso é certo? Se a dúvida se ingrou em sua consciência, mesmo que por apenas um segundo, já atingi meu objetivo. Faça algo de útil e pegue esse segundo de dúvida e o transforme em um minuto e depois o estenda para uma hora. Abra os livros seculares que você fechou para ler somente a Bíblia. Pergunte ao seu professor de ciências. Busque respostas lógicas, satisfatórias. Se deleite nas maravilhas científicas que trouxeram luz aonde só havia escuridão. Regozige-se com o trabalho de cientistas que abdicaram de tudo para que você pudesse ter uma expectativa de vida acima dos 30 anos, exatamente aquela dos homens que escreveram seus livros sagrados. Pergunte-lhe por que as vezes que precisou dele teve que resolver sozinho? Pergunte-lhe por que permite que crianças sejam molestadas muitas vezes por seus próprios representantes aqui na Terra? Pergunte-lhe por que é que lhe permite que tragédias naturais ceifem de forma comezinha a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo enquanto entrega favores fúteis como a compra de um carro zero quilômetro nos templos de nosso país? Pergunte-lhe por que permite o mal e que se o mal for causado pelo diabo então por que permite que o diabo faça? Mas acima de tudo pergunte ao seu Deus por que ele não responde com algo mais do que uma sensação? Se você é honesto o suficiente ouvirá uma outra voz. Não. Ela não é uma sensação uma voz dentro da sua cabeça e nem virá na forma de ondas sonoras ela virá como um soco no seu estômago um tapa na cara essa é a voz da razão é a voz que não cala que mata a cobra e mostra o pau é a voz que pergunta mas que também responde é a voz que afirma que metafísico é o caralho que transcendental é a mentira disfarçada de filosofia é a que implora por questionamentos é a que certifica que a fé é inútil e é supérflua é a única voz com a qual de fato você pode contar nos momentos decisivos da sua vida e essa é a sua própria voz se ela não for suficiente eu sinceramente lamento não há nada a fazer a não ser crescer a não ser deixar a infância para trás e encarar a realidade da vida com suas tragédias e perdas incessantes destarte se depois de todas essas perguntas para Deus ele não te responder não culpe não se zangue com ele ele não responde porque não pode ele não pode porque desde o momento em que se criou o primeiro microscópio sua voz foi ficando mais fraca ele não pode responder porque é incapaz Deus não responde porque não possui as respostas e não as possui porque só você pode obtê-las no dia em que você religioso descobrir que esteve falando consigo mesmo será o dia em que se libertou será o dia em que entendeu que suas certezas divinas nunca existiram será o dia que descobriu que é possível mudar será o dia em que se deu conta de que quando pensamos que sabemos de todas as respostas vem a vida e muda todas as perguntas texto de H.P. Charles a paz do a paz o o Legenda Adriana Zanotto